Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, e hoje nós temos um episódio prático. A gente vai falar sobre gestão de dados, uma continuidade do nosso episódio anterior sobre o jeito PG. Muito se fala sobre esse tema, mas como funciona o mindset de uma startup que estruturou o departamento jurídico com essa cultura. E hoje usa os dados do Contencioso como insight para determinar metas de equipe. E para falar desse tema, a gente convidou uma mesa de profissionais que vivem a gestão de dados na prática. O nosso primeiro convidado é um estudioso da gestão de dados dos negócios jurídicos. Ele é um dos nossos gestores jurídicos do Contencioso e acredita que a relação entre cliente e escritório vai além da prestação de serviço. É uma parceria de negócio. Seja muito bem-vindo de volta ao podcast, Leonardo Rocha. Oi, Silvia. Oi, Camila. Tudo bem? Vamos lá. Obrigado pelo convite novamente. Vamos bater esse papo aí. Legal. E fechando a nossa mesa, a gente tem uma convidada especial. Ela é advogada que acredita que o simples não é sinônimo de falta de qualidade. E que por isso o direito não precisa ser chato. Hoje ela atua como Red do Jurídico da COIN, uma empresa de inteligência em soluções financeiras. Ela está aqui para dividir conosco como que a COIN estruturou os dados que vinham do Contencioso e passou a usá-los de forma estruturada para tomar decisões de negócio. Ela já participou de um episódio sobre análise de dados jurídicos lá em 2020. E ela retorna para atualizar esse tema com a gente. Seja muito bem-vinda de volta, Camila Mills. Obrigada, Silvia. Obrigada, Léo, pelo convite. Eu não sou muito fã de rasgação de seda de advogada formal, mas, de verdade, eu fico muito honrada em estar aqui com vocês. Eu adoro o trabalho de vocês. Espero que eu possa contribuir com o episódio de hoje. Então, obrigada a vocês mais uma vez por estarem aqui com a gente nesse tempo. E eu já queria começar perguntando para a Camila um pouco sobre como a COIN pensa hoje a gestão de dados e como que você começou a fazer parte dessa história junto à COIN? Tá bom. A COIN é uma startup no mercado financeiro. E é muito comum que a cultura de startup seja uma cultura muito voltada a dados. E com a COIN não é diferente. Então, tudo que é feito, tudo que é planejado, tudo que é pensado, montado, desde decisões estratégicas de novos produtos, novos negócios, novos segmentos, decisões do dia a dia, tudo que a gente faz, a gente faz com base em dados. E isso vale para todas as áreas da empresa. Então, quando a gente vai lançar um novo produto, a gente pensa nos dados que a gente tem hoje, em estudo de mercado que a gente tem hoje, e vê o que é mais aderente, o que o mercado está precisando. E isso é feito não com base em achismo. Ah, acho que desse jeito funciona melhor. Isso é feito com estudo e com dados mesmo. Também, a gente tem uma área de análise de dados muito forte, de inteligência de dados, com pessoas incríveis lá dentro. E elas passam muito essa cultura para a gente, que o que a gente faz, a gente faz com base em certezas. Então, a gente precisa de dados. E no jurídico não podia ser diferente. Isso foi exigido de mim desde que eu entrei na COIN. Eu estou na COIN faz dois anos e meio. Entrei lá como advogada. Tinha uma rede na época, que era a Lini, que participou comigo do podcast em 2020. E desde que eu entrei lá, o tema era esse. Era, olha, a gente tem isso aqui, a gente precisa transformar isso aqui em dados, porque a gente não pode mais tomar decisões baseadas em achismo. A gente precisa ter uma base para a gente dar soluções práticas e para que as outras áreas, que já são áreas que são acostumadas a tratar dados, a mexer com dados, enxerguem que o jurídico também tem esse poder. Essa sinergia. Exato. Então, desde que eu entrei lá, isso foi uma preocupação enorme nossa. E hoje a gente tem muito orgulho de falar que o jurídico também toma decisões baseadas em dados. Perfeito. Leonardo, esse contexto que a Camila está trazendo da importância da gestão de dados só pode ser efetivamente realizado com a ajuda de um parceiro, quando você tem uma gestão externa dos seus processos, que está lá na ponta interpretando esses dados e muitas vezes estruturando dados não estruturados. Qual foi o maior desafio quando a COIN veio para cá? Eu vou bater na mesma tecla que eu bati no primeiro episódio dessa série, que é uma questão de identidade jurídica. E vou fazer um link aqui com o que a Camila falou sobre o jurídico ter poder de decisão dentro da empresa. No caso dela, uma startup, tem muito jurídico que não pode tomar a frente nas decisões estratégicas de mercado, mesmo sabendo qual é o resultado. Tem empresa que vem para cá nessa migração e não sabe de fato, não consegue enxergar qual é a identidade jurídica dela, como isso funciona no final. O maior desafio é pensar em uma forma de estruturar esses dados que a gente possa atender o cliente. Como é que eu consigo atender a COIN dentro de um mercado financeiro, dentro de novos produtos, dentro de um novo formato? E sem contar que para o jurídico, para um escritório, é totalmente inovador. A startup chegou agora com um meio de pagamento totalmente diferente, totalmente voltado para a credibilidade do consumidor e confiança também, uma possibilidade melhor. Então, inicialmente, como é que a gente vai fazer para estruturar os dados? O questionamento com o cliente do que ele precisa, o que vai atendê-lo, porque não adianta vir uma planilha com mil dados e eu passar mais dados ainda para dentro dessa planilha, para dentro do nosso sistema e mandar para ela um relatório ou as informações desses dados dos quais ela não vai usar. Precisa fazer sentido para o negócio? Precisa fazer sentido. Por isso que é o que você falou no início. Acredita que vai além do negócio jurídico, mas é uma relação realmente de entender qual é a cabeça de quem está à frente da operação interna do cliente e o que a gente vai mostrar. O que essa pessoa precisa, o que ela não precisa e depois, será que ela vai precisar disso? Tem que saber também a próxima jogada, tem que saber também o próximo dado que a gente vai utilizar, armazenar alguma coisinha aqui, porque uma hora vai aparecer uma informação que você vai ter que juntar e trazer de volta. Opa, espera aí, a gente não tinha isso aqui, Leonardo. Mas será que você consegue avaliar isso? Opa, eu já tinha mapeado isso aqui, então eu consigo trazer. Então, você estreitar essa relação com o cliente, no caso aqui com a Camila, com a Cone, para poder passar a informação que ela precisa e não ficar jogando dados e dados e dados dos quais ela não vai utilizar, só vai trazer mais informação do qual ela não vai precisar apresentar e não vai trazer uma decisão estratégica alguma para a empresa dela. Não, isso é ótimo. Então, voltando para você, Camila, um ponto importante que foi colocado é como esses dados estruturados ajudam a mitigar o risco do negócio. Essa parceria de vocês combinarem o que precisa, o que não precisa, como ver, como não ver, como você enxerga essa análise e como isso desenvolveu um equilíbrio para manter um saldo positivo, porque também a gente sabe que startup tem como cultura aceleração de crescimento. Então, o risco tem que ser extremamente calculado, certo? Não, não tem como concordar mais. Só puxando aqui da fala do Léo e da pergunta que você fez antes, para a gente o desafio foi, primeiro, entender o que a gente tinha ali na mão, porque eu venho do escritório. Em escritório, a gente, nos escritórios que eu trabalhava, eu não sou uma pessoa de contencioso, isso é importante deixar claro, não sou uma pessoa de contencioso, não tenho essa especialidade, e eu não tinha certeza o que eu tinha na mão de informação. Eu sabia que eu tinha um monte de processo, mas, para mim, aqueles processos, num primeiro momento, eles significavam basicamente uma perda para a companhia. Então, era ali valor de causa, que a gente sabia que era importante, porcentagem de condenação que a gente tinha, o porquê que a gente estava tomando aquelas condenações, e o quanto de dinheiro que estava saindo. era aquilo ali, e era aquilo que me perguntavam, e era aquilo que a gente entendia na época que a gente conseguia entregar. Exato. Acho que fica fechado, né? É um mês fechado, né? Você não consegue pensar para frente, né? Exato. Ah, eu tenho esses dados aqui, baseado na condenação do valor da causa, mas eu não consigo pensar no próximo passo. Exatamente. Ah, o que eu reporto? Eu reporto a quantidade de dinheiro que a gente perdeu esse mês por conta de processo. Top. Essa aqui é a informação. A gente perdeu, sei lá, 30 mil, 100 mil, 200 mil reais. E a gente não faz nada com isso, né? Não fazia nada com isso. E aí, a gente também tinha um problema ali que o jurídico da COIN foi sendo trocado, foi passando de uma pessoa para outra, e cada pessoa tinha um jeito de tratar aquilo da maneira que ela acreditava ser mais eficiente. E aí, acabou que ficou uma pontinha em cada lugar. Então, o que a gente fez foi juntar todas as pontinhas e achar um escritório que fosse parceiro, que tivesse essa mentalidade, que tivesse esse fit com a gente, que entendesse exatamente o que a gente precisa, que era tirar informações que eram realmente relevantes para o nosso negócio, daquelas informações todas. Então, a gente acabou migrando toda a carteira para o PG. O PG fez uma análise ali de todo o nosso contencioso desde o começo. Então, foi buscar lá desde o começo, foi criar um histórico, foi buscar as informações de todos os processos. E aí, a minha parceria com o Léo hoje, ela funciona de uma maneira em que eu consiga falar, Léo, eu preciso tirar a informação aqui sobre esse caso. A gente aumentou a condenação? Tá bom, mas a gente aumentou a condenação por quê? Então, vou te explicar como que funciona o meu negócio, você vai entender, e aí a gente vai entender quais são as variáveis do meu negócio que influenciam nas decisões que eu recebo. Então, esse mês eu recebi mais processo. Por quê? O que eu mudei no meu processo dentro da Coin para ter recebido mais processo? Ah, eu usei uma estratégia de cobrança nova, eu tive mais casos de reclame aqui, por exemplo, a gente trabalha com o consumidor final. A Coin atende tanto empresa, a gente tem o negócio B2B, mas a gente também tem B2C. E o que chega de processo para a gente é B2C. Então, tudo que todas as outras áreas da empresa tomam de ação acabam refletindo no contencioso. E aí a gente usa esses dados estruturados para quê? Para a gente entender qual que é o nosso cenário, para entender o que aconteceu na Coin até agora, para entender qual que é o nosso padrão no modelo que a gente atua hoje. Então, hoje, quando eu tenho essa estrutura de cobrança, essa estrutura de atendimento, quando eu tenho atendimento com pessoas e não robôs, esse daqui é o meu padrão. Essa aqui é a base que eu uso para entender o meu padrão. E a partir disso, toda vez que a gente muda, que a gente toma uma ação que, por exemplo, vamos passar, ao invés de fazer uma operação de atendimento que seja por pessoas, vamos colocar ali uma URA para fazer esse atendimento inteligente. Vamos ver quanto que isso diminui de caso. Ah, então, esse mês aqui, Léo, esse mês a gente implementou, por exemplo, cobrança digital. Quando a gente começa na cobrança digital, olha para mim aí, nos próximos meses, o que a gente tem de diferente no nosso padrão. E aí o Léo vai pegar para mim os casos e vai olhar também esse dado novo para a gente ter um histórico do que já aconteceu e das mudanças que... Do impacto das mudanças no contencioso. Exato. E aí... Desculpa, Camila, mas é legal que a Camila dá o start dentro da COIN e ela nos avisa. Então, ela fala assim, nós mudamos a operação aqui, Léo. A partir de agora, a gente vai usar tal formato. Você consegue avaliar? Não? Ok. Só que aí eu tenho que ter o time de resposta. E esse time de resposta tem a ver com o time do judiciário. Então, quanto tempo que vai... Que possivelmente, se der um problema, vai ter... Reflexo. Vai refletir numa ação. E quanto tempo, se refletir numa ação, vai ter esse resultado para eu entregar para ela esse resultado que ela está pedindo. Então, ela dá o start lá dentro, só que ela nos avisa na parceria. Fala assim, Léo, nós fizemos essa alteração aqui. Você consegue mapear? Olha, a Camila vai demorar, eu creio que mais uns dois meses para ter o... Se tiver um problema, uns dois meses para ter uma distribuição de ação. Até para ela colocar isso no risco da operação nova. Exato. Sim, sim. Então, é essa troca que é legal. Então, vem essa troca de informação. E eu começo a mapear de forma diferente. Então, agora vou enaltecer também a ferramenta que nós usamos, que é o Brain Law. Porque eu consigo abrir um novo campo ou colocar uma nova informação lá para mapear daqui a dois, três meses, quatro meses. Então, eu volto, dou o retorno para ela daqui a gente ver quanto tempo vai impactar e dou o retorno dentro da alteração que ela fez internamente na Coen. Desculpa, Camila, de cortar. Imagina, não. É incrível. E também é legal falar sobre isso, que a gente só consegue fazer esse jogo, ter esse jogo, tipo, ah, Léo, estou colocando agora a negativação para 90 dias. Dá uma olhada aí o que vai acontecer nos processos. a gente sabe que ele vai olhar os processos a partir de hoje, mas que esse resultado vai ser em dois meses. E a gente sabe que vai ser em dois meses porque no nosso histórico de condenação a gente tem uma média de tempo de resposta de processo de dois meses. Significa que os processos que chegaram em dois meses são todos processos daquele período? Não, mas a gente trabalha com dados estruturados. Então, se a gente tem uma média, a gente usa a média para calcular e não fica no processo por processo específico. A gente não olha no micro, a gente olha no macro. E aí no macro a gente consegue ter essa visão do que está acontecendo mesmo, do que influencia e do que não influencia. Acho que essa troca é extremamente importante. E aí eu volto naquele ponto que ela começou falando sobre ter poder de decisão, sobre o jurídico ter poder de decisão na empresa. Foi a operação que mudou, não foi literalmente o jurídico que mudou isso, mas ela tem essa informação, ela traz essa informação para o escritório, o escritório aplica essa informação em dados para trazer para ela o retorno. Ó, continua, não continua, não dá certo, deu certo. Esse é um ciclo que eu entendo que é comum dentro de companhias, mas dentro do mundo jurídico, ele é muito novo. Sim. Porque até a concentração de processos num único parceiro é extremamente rara. Estou enganada? Não. Na verdade, a Camila veio com uma problemática enorme para a gente. Primeiro por ser uma startup. Startup é a questão da aceleração. Então, quem está, a equipe do jurídico, não estou falando da Cone agora, mas do escritório que está atendendo, ela tem que estar ligada o tempo todo. A palavra é realmente ligada. Teve uma observação no mercado, então a Camila já viu que às vezes eu já mandei matéria para ela, olha, Fintech aqui. Porque eu fico caçando matéria sobre Fintech para ver qual é o próximo passo, não só da Fintech, mas de startup. Do mercado como tudo. Do mercado, principalmente financeiro, nesse segmento. Então, o que vai acontecer agora? Então, nós não somos a mãe de Iná, mas nós ficamos pensando no próximo passo. E o que pode impactar no nosso cliente. Então, o que normalmente o jurídico faz? É o mês a mês que ela falou. A grosso modo. O jurídico, estou falando escritório, empresa, é a grosso modo. O valor da causa, o valor de condenação, quanto economizou, quanto não economizou. Mas isso não reflete no seu próximo passo para ter uma nova... É a operação que se vira com esse dado, para tentar diminuir. Sim, e a diminuição desse impacto financeiro não é só improcedência, gente. Improcedência é um resultado da diminuição, é um resultado da escrita, mas não é literalmente um resultado operacional. Que vem de dentro do negócio, que vem do coração do negócio. A minha obrigação como escritório é trazer a maior quantidade de improcedência para a COIN. Essa é a minha obrigação como escritório. E o meu plus para eles é trazer um dado diferente para que isso possa diminuir na quantidade de ações. Então, como escritório, seria muito legal que ela mandasse por mês um zilhão de processos que o escritório... Nossa, legal, nós vamos lucrar mais pela quantidade de entrantes. Mas não é essa a ideia. A ideia é que a COIN, como empresa, economize e que nós tenhamos um atendimento estratégico suficiente para que eles, através dos dados, para que seja estratégico internamente para a COIN, seja estratégico para o escritório também. A natureza do negócio está mudando. Sim, sim. Não tem como manter o que era antes. E o mercado da COIN, que é o mercado financeiro de startup, é algo que é muito vivo. Sim. O Banco Central é uma frente que atua muito, que sai circular nova, que sai resolução nova, que está sempre estudando, que está trabalhando com novas tecnologias. A gente tem PIX, que é super novo, parece que já está com a gente faz muito tempo, mas é super novo. A gente tem Open Banking, que está ainda em fase de implementação, tem uma fase pronta, tem uma fase que está vindo. A gente tem atualização de resolução. A COIN é uma instituição de pagamento ainda não regulada pelo Banco Central. E a gente teve, recente esse ano ainda, uma alteração na lei, na resolução, nas circulares e etc., tratando sobre o tema de instituição de pagamento. Então, não adianta a gente deixar o modelo de contestação ali pronto e não olhar para isso também. Então, esse é um desafio muito grande. E assim, se já é difícil, para a gente que trabalha no mercado acompanhar essas mudanças todas, acompanhar todos os circulares que saem, imagina para os juízes que julgam que são juízes de consumidor, trabalham com o processo de massa de consumo e procom e fazer eles entenderem o que está acontecendo no mercado, que é muito vivo. Então, é um desafio gigante. E a gente sabe que só remediar, só recebemos um processo, vamos nos defender do processo, não adianta, não resolve o nosso problema. E na COIN, a gente tem isso muito na nossa cultura, sabe? Não é só o resultado, é o porquê do resultado e o que a gente vai fazer sobre isso. Então, não adianta eu falar, chegar para o meu gestor e falar, olha, esse mês a gente tomou 30 mil reais de condenação. porque ele vai me fazer essas duas perguntas, ele vai falar por quê, por que que foi mais e eu preciso dessa resposta e ele vai fazer, tudo bem, entendi. Ah, foi mais porque a gente aumentou, mudou a estratégia de cobrança. E aí, o que a gente vai fazer sobre isso? E esse dado precisa ser acompanhado, porque não é só eu falar, não, aumentou porque mudou a estratégia de cobrança. E aí, o que a gente faz? A gente para a cobrança? Não existe esse cenário ideal em que a gente faz tudo para não ter processo e aí também trava o negócio, sabe? Então, esse equilíbrio, ele só é possível ser feito quando a gente tem dados estruturados, quando a gente consegue tirar a informação que a gente precisa realmente desses dados e quando a gente faz esse acompanhamento constante, que é o que o PG entrega também para a gente, todo mês, relatório atualizado, toda vez que a gente precisa, ó, vai mudar alguma coisa aqui, coloca mais esse gráfico aqui para eu enxergar. Mais essa informação. Exato. Isso também é tão vivo quanto é o nosso mercado. E eu tenho que ter essa carta na manga, né, Silvia? Eu ia colocar exatamente essa questão do escritório, porque isso também é uma cultura aqui de dentro quando você olha para a educação do consumo. Porque o que a Camila está falando é que o mercado é novo, demanda também uma educação do consumo, porque educação financeira, a gente sabe que não é o forte aqui no Brasil, nem como outras, mas, enfim, educação financeira desse consumo, enfim, superendividamento, a gente tem aí um monte de cenário negativo com relação ao assunto. É um tema que vocês cuidam aqui dentro, porque sempre teve essa cultura de cuidar pela educação e não simplesmente pelo encerramento de processo. E eu acho que é bem por aí, não é isso? Sim. Na verdade, a Coen veio com um desafio bem grande e veio com informações diferentes. Então, essa preocupação, eu vou voltar na identidade jurídica. A Camila, em conjunto com a Aline, elas chegaram com a Coen e elas já trouxeram, eu vou até pedir para ela falar um pouco, uma contestação diferente, um modelo de contestação diferente. Ó, nós vamos usar esse modelo de contestação aqui, argumentação, enfim, fazer o juiz entender essa decisão. Nós não estávamos nos dados ainda, tá? Nós estávamos estruturando os dados deles, da Coen, na migração, né, que vem na planilha de Excel, colocamos para dentro do Brain Law, e estudando o que ia usar como motivo de acionamento, como causa real, se nós íamos usar o modelo de provisionamento, se ia ser utilizado por percentual, porque ainda não tinha um ticket médio, o que nós íamos usar. E, ao mesmo tempo, ela me entrega uma defesa, uma contestação num formato diferente. Só que, ela acabou de falar, é difícil o juiz entender. É uma startup, é um modelo novo de pagamento. É difícil o juiz... E, nesse modelo de defesa que elas trouxeram, tem uma... É um visual law, né? Tem um mapeamento da operação da Coen. Como se faz? Ó, ele clica aqui, ele vai ali, ele vai ali, tem todas as informações. E aí, eu posso soltar essa defesa, esse modelo de contestação do Brasil todo? Qual é o risco? Qual é o risco? Aí, jogaram no meu colo, né, Silvia? Olha, tem que usar. Eu só dei trabalho para o Léo. Meu Deus, o que eu faço? Aí, a gente começou a mapear quais são os tribunais e os juízes, né, mais inovadores, assim. Não inovadores, né? Que tinham mais recepção a esse modelo. É, que tinham uma recepção diferente. Então, nós começamos a usar esse modelo de defesa, o visual law, que nós temos implantado em alguns clientes aqui no escritório, né? Até um trunfo nosso. E aí, começa a distribuir em São Paulo e algumas comarcas. Começa a distribuir no Rio Grande do Sul. Que tem lá. Que a recepção é diferente. E aí, começa a mapear o resultado. É claro, isso não foi falado no início para a Camila, até porque precisava entregar um resultado para ela, seja qual for, mas precisava entregar um resultado bom. Depois, nós começamos a mapear quais eram os outros tribunais que poderiam receber essa defesa. O visual law também, em formato diferente. Então, a gente começa a estruturar os dados da COIN, estruturar a disponibilização dessa defesa em locais diferentes, lugares diferentes, mapeando juízes, né, as decisões, estados diferentes para saber o resultado, o primeiro resultado do processo em si, depois o resultado dos processos com uma defesa em formato diferente. Então, foi um desafio bem legal de se defender. Essa defesa tem um lugarzinho muito especial no meu coração. Porque, vou falar sobre a Aline de novo, porque a Aline é minha mentora. Então, a Aline plantou a sementinha do visual law na minha cabeça e do legal design como um todo. e eu sempre fui muito convicta, assim, na minha ideia de que complicar o direito serve para afastar o direito das pessoas. Sim. E eu quero fazer o contrário, eu quero aproximar o direito das pessoas. E aí, entendendo qual que era a nossa dor ali na COIN, na nossa relação com o cliente, que foi a primeira dor que a gente bateu, não foi como resolver o processo, mas como não ter processos, né? Como diminuir a entrada de processos. A gente entendeu qual que era a dor e entendeu que o cliente, às vezes, não entendia qual que era a nossa solução. A gente tem uma solução de buy now, pay later, que agora está chegando com força no mercado, mas que na época que a gente começou a trabalhar, ainda era muito nova. Então, eles não entendiam direito qual que era a posição da COIN ali naquela cadeia. O que a COIN estava fazendo? O que era a responsabilidade da COIN? O que era a responsabilidade do lojista? E a gente usou esse instrumento do legal design, do visual law, para fazer com que essa informação chegasse da maneira mais clara possível para o cliente. E a gente atualizou nossos termos de condições, tendo isso em consideração. E a gente falou, bom, legal, fizemos, primeiro passo, diminuiu bastante os nossos problemas com esse tema que era dolorido para a gente. E a gente falou, nossa, que legal, a gente explicou, deixou mais claro e o resultado foi positivo. Será que a gente não consegue fazer isso também com a contestação? Será que se a gente explicar para o juiz, que também está lá atolado de um monte de casos diferentes, que cada hora pega o negócio, aí chega uma fintech que faz o negócio que ele não sabe nem o que é, com 800 mil processos para ele analisar junto, ele não vai parar para entrar no site da COIN e entender o que a COIN faz, o que a gente é, por que a gente está lá, por que a gente está alegando ilegitimidade. Então, a gente achou que valeria a pena tentar fazer com o juiz que nem a gente fez com o cliente final, que é, vamos aqui desenhar para você de uma maneira lúdica, simples, como é que nós funcionamos. Como que a gente funciona. A COIN está aqui, a COIN é isso, a COIN atua sim, quando o cliente entra para comprar com a COIN, é esse o fluxo que ele passa e fazer essa primeira introdução para depois entrar no mérito do processo. Então, primeiro você vai entender o que a gente é e a gente acredita que uma vez que ele entenda o que a gente faz, o que a gente foi contratado para fazer, a decisão dele seja muito mais lógica. E essa é a outra frente que a gente trabalha. A gente trabalha com dados para tentar prever as próximas ações e fazer com que nossas condenações diminuam e com que o número de processos diminua também, ver o nosso passado, mas também a gente atua por meio de outros mecanismos na defesa em si. E o PG ajudou a gente muito nessas duas frentes, inclusive nessas duas frentes juntas, ligadas, que foi o que o Leo falou. Vamos fazer? Vamos fazer. Mas vamos fazer assim, vamos um por vez para a gente entender. Quando a gente entra com esse tipo de peça, era muito novo na época, né? Hoje a gente vê mais, mas na época era muito novo. Se a gente manda, será que a gente sobe as condenações ou as condenações caem? Eles entendem melhor ou eles... Porque ainda tem muito preconceito com isso, né? Então, a gente vai tentar colocar lá numa comarca que é super conservadora e aí o juiz vai falar não, esse pessoal que está desenhando está achando que está no pente fazendo petição. Então, para a gente medir e ir entrando nas comarcas aos poucos. Resumindo, o COEN entra com um mercado diferente, uma proposta diferente de aplicação de direito, de decisão do jurídico interno. aí nós temos que estruturar os dados que eles têm mapeado de processo, inovar os dados dos processos, identificar a identidade jurídica daquele cliente, que, por lógica, é inovador, né? Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, mapear em dados também a distribuição dessas novas contestações. Então, e fazendo sempre essa divisão. Essa troca de cliente-escritório deixa tudo muito fácil, deixa tudo muito gostoso de se tratar. Não é algo pesado, porque, para quem quer aprender, que eu acho que fica para os dois lados, porque é algo novo. Ela quer saber o resultado, mas eu também quero saber o resultado. Eu vou saber um pouquinho antes, é claro. Ela vai saber um pouquinho antes se for negativo, né? mas a ideia é que nunca seja. Mas é legal essa estruturação de dados e o que você vai aplicar primeiro e qual é o trunfo que você sempre vai deixar como escritório. Então, quando ela me pediu uma informação diferente, se eu não tiver mapeado, se eu não tiver dado um passo no operacional, como ela disse, eu não sou de contencioso, eu vim de outra área e eu vim para cá. Agora, então, esse é o meu papel. colocar um dado a mais ali, mesmo que ela não vá usar e eu não precise apresentar para ela, mas eu sei que o mercado pode virar um pouquinho lá na frente que ela vai precisar dessa informação. Então, eu tenho que ter mapeado e como é que eu vou fazer para cruzar essa informação e apresentar para ela quando ela precisar. Então, essa troca e entender o seu cliente, não só entender a base do seu cliente, mas entender o que o seu cliente também pode precisar. Você entende o negócio? Sim. Acho que é tudo muito mais fácil. E quando a gente entrou no PG para trabalhar, a gente teve uma reunião de alinhamento para explicar qual era o modelo de negócio da COEN. Primeiro, vocês entendem, vocês têm que entender o que a gente faz de verdade, do começo ao fim, para depois vocês tratarem das defesas. Não adianta você defender com uma peça pronta ali que tenha a parte jurídica e aí qualquer coisa que você perceba que fuja daquilo, a gente não sabe como responder. Então, era muito importante para a gente fazer com que o escritório que trabalhasse com a gente realmente entendesse o nosso modelo. E a gente sabia que o desafio era enorme. A gente deixou claro em minha defesa. A gente falou é desafio, mas a gente topa o risco, a gente topa junto, vamos tentar se baixar. Bom, para a gente é mais legal ter o dado de um negócio que a gente tentou e não deu certo do que nunca ter tentado, sabe? Sem dúvida. Então, você nunca ia saber, ia continuar fazendo a mesma coisa, né? Exato. E aí, não tem como você esperar resultado diferente se você faz a mesma coisa, né? Sem dúvida. Então, agora, só pensando em 2022, como é que vocês pensam essa parceria, essa gestão para o ano que vem? Primeiro, a Camila já me assustou. Na nossa reunião de alinhamento. Não, eu tive uma reunião com ela um tempo antes, da reunião de alinhamento, e ela, Léo, a Coen vai ter novos produtos. em 2022, só que ela não fala, ela só fala que vai ter um novo produto, entendeu? É a mesma coisa de eu falar para a criança que eu vou dar um presente para ela de Natal, está perto do Natal. Não falei ainda o que vai ser, entendeu? Então, eu fico aqui só na curiosidade, mas eu não vou morrer de ansiedade, tá? Esse alinhamento de expectativa. É, só estou aqui na expectativa. Então, eu, sinceramente, estou esperando ela me falar os novos produtos para eu poder pensar no que a gente vai fazer. Mas eu estou na expectativa. Mas ela sempre me avisa antes, como já avisou, esse que é o legal, ela já avisou, acho que uns cinco meses, né? Já faz, acho que uns três meses que ela avisou que, ó, nós vamos mudar algumas coisinhas aqui, nós vamos ter novos produtos, um novo formato. A minha, quanto ao mercado startup, fintech, pensar um pouquinho mais rápido, sabe? Como escritório, agora falando como PG, é tomar, é, dar passos um pouquinho estratégicos, mas um pouquinho mais rápido. É, ficar na expectativa e sempre no pronto atendimento ao cliente, para quando ele falar coisas do tipo, nós temos novos produtos, já pensar no que, não, é claro, você não precisa adivinhar o que é, mas já pensar, eu tenho que deixar essa base aqui muito bem estruturada, porque quando tiver um novo produto, um novo formato, eu não posso, literalmente, me preocupar tanto com essa base, porque eu já deixei ela num formato que vai atender o cliente, e sim no novo desafio. É claro, sempre vai ter uma inovação para aquela base anterior, sempre vai ter, apesar de ser um backlog, sempre vai ter alguma coisa para inovar ali, mas eu não posso deixar a minha, a minha base de processos, entre aspas, bagunçada, para eu ter que apagar esse incêndio em 2022, então eu tenho que deixar muito bem estruturado, tem que deixar muito bem alinhado naquilo que o meu cliente precisa para esperar o novo dele. Sem dúvida. E para você? Dá para contar o spoiler? Dá para contar um pouquinho. A gente tem... Eba! A gente tem dois grandes desafios que eu acho que vai ter, que vai precisar muito da ajuda de vocês, que é, Coen passou ali pela dificuldade que todo mundo passou de pandemia, a gente teve um ano de 2021 muito positivo de estruturação, de estruturação de pessoas, de novas ideias, de novos projetos, e 2022 tende a ser o ano que a gente vai colocar tudo no ar. Então, a gente tem muita coisa, muita coisa sendo pensada, muita coisa sendo estruturada, não posso contar exatamente o que, mas, tem novidade vindo aí, a gente, como todo startup, a gente está sempre pensando no próximo passo. Então, o produto que a gente tem hoje, a gente continua trabalhando nele, continua mexendo, estruturando, para ele ficar cada vez melhor, mas a gente não pode deixar de pensar no mercado, o que o mercado está fazendo, quais são as nossas novas oportunidades, as novas frentes que a gente pode atacar. E aí, quando a gente faz isso, a gente claramente abre para novos processos, novos problemas, novos tipos de problema, né? Então, já dei o aviso para o Léo antes, falei, ó, Léo, para o ano que vem, vai chegar coisa nova, então, vamos pensar junto, quando lançar, vamos acompanhar, porque aí, se chegar a caso desse, a gente precisa montar a defesa, porque daí vai ser um produto novo, a defesa tem que ser construída de um outro jeito, esse fluxo que a gente tem hoje... Mavei ela e as defesas. É, vai ter que mudar um pouquinho. Então, isso a gente vai conseguir fazer do começo, que é algo que a gente não conseguiu com o produto que a gente tem estruturado hoje de Pinal Pay Later. Então, pô, a gente vai conseguir acompanhar desde o começo e vai ser muito bom, porque, assim, cada coisinha ali que a gente calibrar, a gente tem tem a resposta muito clara. E também a gente tem um desafio sobre indicadores, porque, como eu falei, a COIN cresceu muito em 2021 e planeja crescer ainda mais em 2022. No jurídico, hoje, a gente trabalha com duas pessoas. Então, sou eu e a Manu. A Manu é advogada lá, ela que tem mais interação hoje com o escritório, ela é sensacional, ela dá mais do que conta, ela está sempre... Aliás, ela já me pediu novos indicadores. Ela é terrível também, se deixar. E a gente está com um planejamento para crescimento também da equipe do jurídico, como a equipe inteira, da COIN. E quando a gente tem uma equipe maior e uma entrega melhor, o que a gente já entregou esse ano foi muito legal. E aí eles falaram, legal, vocês conseguem entregar isso aqui? Então, vamos medir isso aqui. Vamos começar a colocar indicador. Então, para o ano que vem, a gente vai ter essa construção de indicadores e indicadores mais específicos. E isso vai influenciar na avaliação do jurídico, nas metas de equipe e nas avaliações individuais. E também não tem como a gente fazer isso sem contar com vocês, porque quem tem os dados, quem estrutura, quem faz essa análise para a gente são vocês. Então, teremos aí esse desafio, vamos pensar juntos em quais são os indicadores legais para a gente usar. E aí eu falo disso porque é pensar um pouquinho fora da caixa, sabe? É muito fácil de eu falar que o meu indicador vai ser valor de condenação. Mas o Léo sabe bem que para a gente mais do que valor de condenação tem uma porcentagem de êxito que não está necessariamente ligada ao valor da condenação. Então, é um pouquinho mais complexo do que seria numa estrutura convencional. E é esses indicadores que a gente quer. Então, a gente conta muito com vocês para ajudar a gente a estruturar, a medir e estar com a gente junto com novos produtos, novos projetos e essa sinergia que a gente tem muito. Hoje, hoje o time de vocês trabalha direto com o meu time de back office, com o meu time de operações, que não são advogados, mas são pessoas que entendem muito do nosso produto. Então, tem lá contato com a Raquel, que é do time de back office, tem contato com o Rafa, com a Gleice, que são pessoas do time de cobrança. Então, quando precisa de alguma coisa, precisa levantar uma negativação. O Leo não precisa falar comigo e ele não precisa falar com a Manu, ele fala direto com o meu time de cobrança e isso é muito rápido e tende a ficar cada vez mais rápido, a gente tende a precisar dessa rapidez cada vez mais. Eu acho que esses são os desafios para o ano que vem. Sim. Já estou avisando, hein? Está alinhado. Mas eu acho que essa parceria que vocês têm, essa sinergia, faz todo mundo crescer. Faz o escritório crescer, faz a empresa crescer e faz o mercado evoluir. Com certeza. Porque o cliente na ponta, a startup nasce com solução de problema, com essa natureza de solucionar problema. Então, no fundo, no fundo, é tudo sobre o cliente. Sim. É tudo sobre o cliente. Eu quero fazer uma pergunta para a Camila, vou aproveitar. desde quando vocês vieram para cá, qual que é o seu, tá? Não estou falando literalmente da Cone, assim, claro que você representa a Cone, mas o que você olhou, assim, falou assim, meu, esse dado aqui, eu precisava dele, eu não tinha antes. Isso aqui, é uma coisa que realmente, ó, deu um estalo aqui para mim, essa informação aqui, eu realmente precisava para poder virar uma chavinha aqui dentro. Tem alguma coisa, assim, teve alguma coisa? Teve. Eu acho que a minha principal mudança de mentalidade foi sobre êxito não significar exatamente improcedência. Sim. Sim. Porque, para mim, para uma pessoa leiga na questão de contencioso, para mim, era procedente ou improcedente. e aí, tipo, a improcedente, show, estamos maravilhosos e procedente, alguma coisa a gente fez errado. E eu enxergava isso. Então, quando eu fazia os relatórios ali na mão, num passado distante e muito sofrido, que eu não gostaria de voltar, o que eu considerava que não tinha sido êxito eram os casos procedentes. E era isso e pronto. Então, os meus valores eram calculados de uma maneira errada. E aí, trabalhando aqui, pensando, entendendo, junto com o Léo, a gente viu que não, que quando a gente considera só os casos que são procedentes, realmente, o nosso êxito fica abaixo. Mas quando a gente vê os casos que são procedentes, mas que, mesmo assim, eles não acabaram tendo ações na coin, financeiras, financeiras, eles não são, não é como se eles não tivessem sido um êxito para a coin, eles foram um êxito para a coin. A gente não teve prejuízo financeiro na coin por causa desse caso. Então, essa diferença entre procedência no judiciário e êxito interno na companhia foi algo que eu entendi depois que isso foi estruturado. Para quem entende um pouquinho de dados, a gente vai mesclar essa questão de risco com decisão. Então, foi procedente a ação, mas tinham mais outras empresas no polo, só que o risco da coin foi remoto. Então, a coin não vai desembolsar valor, não vai impactar no financeiro, mas a decisão foi procedente, só que vai ser arcada por uma obrigação de fazer da qual não tem custo para a coin. Mas, as outras obrigações têm custo para as outras empresas. que fazem parte dessa relação. Isso, mas eu não posso mentir, a decisão foi procedente, então ela vai seguir como procedente, só que o risco para a coin é remoto. Então, fazer esse link das informações, às vezes é difícil de explicar para o jurídico, não, amigo, foi procedente, mas esse procedente não vai impactar financeiramente para você. Então, isso aqui você vai zerar no seu relatório de provisão. Então, por isso que não só incluir os dados é importante, mas saber lidar com os dados é importante, entender o dado é importante e mais importante ainda é você saber explicar os dados para quem vai ter que repassá-la internamente. Então, tem que ser muito claro, senão se torna uma bagunça enorme, tem que ser muito claro para, por exemplo, para a Camila, porque o que ela vai apresentar dentro da companhia, ali, ela que é a cara da COIN e ela também, entre aspas, que é a cara do PG lá dentro, ela que pode passar essa informação. Então, tem que ser muito claro isso. Isso é algo que é muito cobrado, assim, o meu papel ali dentro da COIN é traduzir a linguagem jurídica para a linguagem do negócio. Então, não adianta eu entrar numa sala de reunião para expor reporte mensal e falar que a gente teve 40 processos procedentes, porque isso não quer dizer nada para ninguém ali dentro daquela sala. Então, essa linguagem de procedência em procedência, ali dentro daquela sala não faz diferença. Vai fazer diferença para mim, vai fazer diferença para o Léo, vai fazer diferença no nosso fluxo, mas para o reporte, para a gente calcular como que estão as coisas, como que a gente está caminhando, o que a gente está tomando de ação, se está melhorando ou se não está melhorando, aquilo sozinho não me adianta. Isso é interessante, é muito legal, porque é você olhar para o negócio, entender o que ele precisa e como você passa o dado do que vocês estão fazendo, certo? Sim, sim. Então, com essa resposta, eu queria agradecer mais uma vez a Camila por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento e se alguém quiser conectar com você nas redes sociais, como é que a pessoa te acha? A pessoa me acha pelo LinkedIn, meu LinkedIn é Camila Mills, está como está escrito aí. Está na descrição, gente. isso. Pode me procurar por lá, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem interesse em bater um papo, em saber mais de como que funciona isso na Coen, como a gente estruturou. Eu sou super acessível, eu tento mesmo responder todo mundo que me procura por lá. Então, mandem um alô. E, Léo, foi muito bom ter você aqui. Obrigado, Silvia. Para trocar essa ideia. Valeu, muito obrigado. Existe uma sinergia aqui entre cliente e escritório, até porque o que ela falou lá no começo, eu compartilho da mesma ideia, tirar essa nobreza do jurídico, que é difícil para as pessoas entenderem, já é difícil para a gente que faz parte do jurídico, imagine, para o consumidor. Então, trazer essa informação de forma mais clara, através até mesmo de um podcast, mais tranquilo, num bate-papo, numa trocação de ideia. Quero agradecer de novo a Camila, agradecer pela oportunidade de trabalhar com a Coen, que é muito legal, e agradecer o podcast, que literalmente nós conectamos mentes curiosas aqui. A gente que agradece vocês pela parceria, por toda a ajuda, por toparem todas as loucuras, todas as ideias que a gente tem, e por estarem com a gente. E aí, se eu puder dar, assim, um conselho para o pessoal que está começando a mexer com dados no jurídico agora, é, uma vez que você tem os dados estruturados, e que você consegue tirar a informação desses dados, você passa de um jurídico que faz só a parte de administração de incêndio, de apagar incêndios, e deixa de ser uma área de suporte para virar uma área estratégica da companhia, de tomada de decisão, de estar lá na frente do negócio mesmo. E esse poder, ele só vem de dados. Sim. Sem dúvida. Então, antes de me despedir, um agradecimento especial a todo mundo que ficou com a gente até aqui, e se esse conteúdo agregou para você, vai lá e nos ajuda compartilhando com a sua rede para que outras mentes curiosas possam fazer parte dessa nossa jornada. Aproveita e segue o Arroba Pog Advogados no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, se você chegou por aqui hoje, eu te convido a conhecer tudo o que a gente já fez por aqui. A gente falou hoje do nosso episódio de Legal Design, então vai lá no Spotify, na Apple Podcast, ou no Deezer, ou na sua plataforma favorita e aproveita todo esse conteúdo que a gente produz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo Conectando Mentes Curiosas. Até lá!